Olha só o que a Colombo tem pra você! Bom gosto, variedade, quantidade e promoções loucas. Principalmente, já que o Dia dos Pais está próximo, você já pode se antecipar. Você tem que vir pra Colombo, com certeza tem uma loja perto de você. Já conhece os ternos da Colombo? Aquele caimento, aquele corte, aquelas cores super bonitas? Pois é, o terno microfibra aqui da Colombo está R$ 149,90. O preço já é muito legal, né? E essa promoção de inverno, você paga o segundo terno apenas R$ 50,00. Como que a Colombo consegue fazer isso? Realmente eu não sei, mas com certeza você consumidor adora. E você tem essa mesma opção no blazer puro de lã, R$ 179,90 a cada blazer. O segundo blazer, por apenas R$ 50,00. Como essa promoção aqui, você tem R$ 50,00, você pode levar um blazer. E a segunda peça, você não está no microfibra. Imagina dar um presentão como esse pro papai? Ele vai adorar, ele vai amar, vai amar demais. E você tem agora aqui nessas peças, como eu estava falando, 50% dos contos na segunda peça, de igual ou um menor valor. Então você tem a malha, você tem a calça em dia sem céu, você tem a camisa em dia sem céu. A primeira peça, gente, R$ 59,90. Você leva a segunda peça com 50% de desconto. A Colombo está fazendo isso para você renovar seu guarda-roupa. Está fazendo aquela promoção de inverno, está fazendo muito sucesso e todo mundo gosta bastante. E para quem usa traje social, aproveita. Nesta promoção, três camisas mais três gavatas por apenas R$ 99,90. Cada camisa começa, sai R$ 29,90. Juntando tudo isso na promoção, seis peças por R$ 99,90 é demais, né? Tem diversos endereços, da Vida Paulista, 664, de segunda, sábado, às 10h22, domingo, do meio-dia, até às 20h. E tem um shopping perto de você. Qualquer coisa, ligue para 530-8892, que é do Marketplace. Colombo, moda masculina, esperando por você nessa promoção de inverno.